Música Chegou o dia, se piscar você perde, duas grandes equipes, quero ver! Ao vivo, começamos mais uma transmissão, tabelando contigo, ligado na EA Sports, esperamos um grande jogo! Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo, Caio Ribeiro. Vamos trazer agora o primeiro jogo pelas quartas de final da Comebol Libertadores. Caioba, tô aqui pra ver um grande jogo! Agora, nas quartas de final, não tem mais time bobo não, Villani. Quem chegou até aqui, pode muito bem ir até a final dessa Comebol Libertadores. Então, é um tipo de jogo que exige atenção redobrada. Tem que jogar sério do início ao fim. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa! E na expectativa pra que seja um grande jogo. O passe para na marcação. A gente sabe que é uma equipe que gosta de marcar sua pressão e forçar o erro do adversário. É uma característica deles, Caio. É sim, um time conhecido pela pressão forte na marcação. E eu acho que não vai ser diferente jogando fora de casa. É um bom modo de evitar o adversário. O time teve paciência pra rodar a bola. Ficou procurando espaço, a brecha na zaga. E aí ele não deu chance pro azar. Mandou direto no cantinho. Tá aí a reação do técnico. É claro que ele tá irritado com esse gol sofrido. Vai ter que buscar o empate agora. Vai em direção ao gol. Corta o cruzamento, manda pra longe. Paredes. A marcação tava ligada. Esperta, corta o passe. Raven. Bateu pro gol. Se estica todo o goleirão pra salvar. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Tira pela linha de fundo. É escanteio. Vale rever. Esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Bateu colocado de dentro da área e mandou no canto direito. Qualidade na finalização pro gol. Cobrou, manda na área. O goleirão não paga pra ver. Foi de soco na bola. Bateu. Vai fazer. Paredes. Paredes. Bola de pé em pé com paciência. Trocando passes. Pode mandar na área. Dali. Divide. Fica com a bola. Pressão. Recupera a bola no ataque. Raven. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Olha só o gol. Dá a bola de volta. Está esperando abrir uma brecha. Está esperando abrir uma brecha. Teve falta no lance. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Segue o jogo. Dias. Pode vir o cruzamento dali. O cruzamento dali. Domina a toca. Não está mais comigo. Toque de bola é envolvido. Para fazer o gol. Fica fácil para o goleiro. Ele pega. Eles ficam com a bola. Por cima. Atenção. Vem perigo. Chega bem na área e corta. Vão encaixando o contra-ataque. Toma bem. Bem a bola. E para o contra-ataque. Tira. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Dá para levantar na área. Bola recuperada. Acaba com o perigo. Perigo. Álvares. Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Pode sair. Bola cruzada. Tentou para o gol. Fica fácil para o goleiro. Quero ver. Gol. Parou, parou. Não adianta comemorar. A bandeira está levantada, Caio. Parecia um pouco à frente, sim, Vilani. Como diria o Silvio Luiz, Caio Ribeiro. Confira comigo no replay. Foi impedimento ou não? Foi, sim, Vilani. Não adianta criticar a arbitragem. Eles tomaram a decisão certa. A marcação facilita. Ele não tem nada com isso e passa. Chega a marcação numa boa. Vai descendo. Vem o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Interceptado. Era bom o lance. Toca. Toca bem. Está inspirado no dia de hoje. O time toca quem tem a bola. Duas, três opções para a passa. Eles vão de bem-pé. Defesa segura. Sem rebote. Raven. Olha o gol de empate. Gol! Tudo igual no placar. A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente. Talento e personalidade. Que golaço. Outro passe preciso. Erra nada. Dez. Pagonda. Cavanza. Jairi. Rodraão. Cavanza. E Dan. Domina, levanta a cabeça, toca de lado, espera o momento certo, a brecha na defesa adversária Impedimento, ele tentou se livrar da zaga, queimou a largada O Romário era um espetáculo nesse tipo de jogada, ele atrasava a passada Toca a bola de volta, marcação esperta, ligada, corta o passe, chance de contra-ataque, eles vão descendo Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse Lançamento pelo alto, perigoso Cavadinha de longe, passa por cima do gol, Caio Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilani, acabou errando E o técnico não se conforma que essa bola não entrou, seria um gol pra passar à frente Entregou a paçoca no lance Metro a metro, no ataque Mandou o curto, primeira trave Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo Pressiona uma defesa, já recuperam a bola Álvares É jogo de paciência, eles vão tocando, estudando a defesa, pra achar a brecha Aposta a bola, muda de dono Dá pra alçar a bola na área Corta a zaga, mata o ataque E o árbitro dá dois minutos mais Álvares Mandou pro alto, tirou dali Raven Ele protege, vai levando A equipe desce pro ataque Manda a bola pra trás Batida Bloqueada Afasta a zaga A decisão da vaga pra semifinal pelo jeito não será fácil Tudo igual no primeiro tempo Um reflexo da entrega dos dois times nessas quartas, Vilani Vamos ver agora se alguém tenta arriscar pra resolver no jogo de ida Se segura a segurança Apita o árbitro, a bola rola Vamos nessa Que chance Pra fazer Bateu, olha o gol Gol Raven Bateu pro gol Se estica todo o goleirão pra salvar Quero ver Gol Parou Olha o gol de empate Gol Tudo igual no placar Lançamento pelo alto Perigoso Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora Vilani Tô de olho neles Dias Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Álvares Corte providencial da defesa Na bola enfiada Vão tocando a bola Fazer a sua estreia com a camisa do novo clube É pra passar a frente Não vale mais nada A chance era boa Mas não estava em condição legal Tá marcado o marremesso Tá marcado o marremesso Raven Raven Pode vir Pode vir bola alçada Pra fazer e desempatar Gol Gol Pra desempatar o jogo Olha como a zaga bate cabeça Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola há muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota pra dentro O técnico tá feliz da vida com o gol Eles tão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles Vilani Movimentação na beira do campo Vem substituição por aí Vem substituição por aí Vem chegando bem no ataque Vem chegando bem no ataque Dá pra levantar na área A bola gira pelo gramado de pé em pé Eles tocam com paciência Vem a bola batida Vem a bola batida Defende sem muitos problemas Eles vão chegando no ataque Eles vão chegando no ataque Quero ver Consegue o desarme Arrevesso marcado O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Tira a bola Tira a bola Desarma Levantou a bola Defesaça a bola Defesaça a bola Defesaça a cara a cara Ele virou um monstro Virou um muro pra fechar o gol A defesa A defesa não acompanhou a jogada E ele teve que fazer tudo sozinho Foi bem demais o goleirão Substituição Substituição Vale tudo pra reagir na etapa final Cobrou na área Não quis nem saber Afasta o cruzamento dali Cortou a zaga Sensacional Vai descendo Vem o contra-ataque Segue no contra-ataque Olha só o gol Tem perigo ainda Apareceu bem Acaba com o aperto da zaga Álvares Vem descendo em direção Ao gol O time toca Quem tem a bola Duas, três opções Pra passe Eles vão de pé em pé Antecipe Quarta na área Entregou a paçoca No lance Lançamento pelo alto Perigoso E entregou de presente Continua avançando Quero ver É pra fazer Gol Pra aumentar a diferença São dois de vantagem Agora no placar É o gol da tranquilidade Linda jogada individual Ganhou o campo Invadiu E marcou Liso Rápido Passar um sabonete No menino Caio Conduziu Com categoria E aí teve tranquilidade Pra finalizar Belo gol Atenção Tem a alteração Em campo Dias Ele abre a jogada Paredes Dá a posse De bola de graça Aí dá pra levantar Jogo parado É falta Jogo parado E pelo jeito Fica só Na advertência Verbal Caio Essa passou Mas na próxima Entrada forte Ele vai acabar Tomando cartão É Arrepia para longe. Usa o corpo como se fosse escudo. Domina bem. Não sente a pressão. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Raven. Protege. Chega a marcação. Perde a bola. Ela sai. Fica com o arremesso. Dias. Que bola enfiada. Está marcado o impedimento. Partiu cedo demais. Petrus. Petrus. Tenta proteger a bola Que enfiada de bola no ataque Quero ver Vem a bomba pra fora Foi da força Caio Finalização muito forte E saiu raspando a trave Levou muito perigo Paredes Tava de olho, deu o bote Interceptou bem o passe Bola bem enfiada Olha isso, olha o gol Pega o goleiro, tá viva Vem combate, ele protege Tira dali o goleirão Álvares Tenta proteger, disputa firme Não pensa duas vezes Tira dali, arredeço Dá pra cruzar Ferreira Chega bem Acaba com o ataque Ele protege Vai levando Dá a bola de graça Dias Deitou por cima Exagerou na força Bola do goleiro Esconde a bola Esconde a bola Protege Deu bem a jogada Intercepta o passe Tenta sair Mas tá pressionado Chegou pro gol Gol É do Grêmio O Grêmio conseguiu chegar com força na frente E guardar Fazer o gol Tá aí o replay do gol Começa com uma bela bola alçada na área O companheiro tava ligado no lance E testou firme pro fundo do gol Por outro ângulo Gol pra você Mais um gol na conta E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time Subiu a placa Quatro minutos mais Mantenha a bola Usa o corpo Protege Tá sob pressão Dias Paredes Bom corte Leu bem o lance Tá bem longe a falta Ou vão lançar na área Ou vão mandar uma bomba pro gol Pega o goleiro Defende a falta e não larga Tudo encerrado por aqui Os anfitriões garantem a vitória E vantagem no confronto Ô Caio Vilani Eles vão pro jogo da volta Com uma vantagem enorme Mas não podem subir no salto alto não A gente já viu outros times enormes Tomando viradas históricas Em situações muito parecidas com essa Se entrar numa de já ganhou Eles podem ser surpreendidos Se segura a segurança Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa Que chance Pra fazer Bateu Olha o gol Gol Raven Bateu pro gol Se estica todo O goleirão Pra salvar Quero ver Gol Gol Parou Olha o gol de empate Gol Tudo igual No placar Lançamento pelo alto Perigoso Gol 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 Para desempatar Levantou, pode ser bom Defesaça cara a cara, ele virou um monstro Virou um muro para fechar o gol Continua avançando Gol Vem a bomba para fora Foi da força Caio Chegou para o gol Gol É a do Grêmio É a do Grêmio É a do Grêmio É a do Grêmio